Só dois A gente acabou na filha, mano A gente acabou de dançar Daí a gente saiu Porra, aquela música legal Aquela música é legal Duma Alice, né? Aí já já tá lá Digamos, agora pode jogar na internet e te purificar Falar o dono da dinamita falando palavrão Dá um sorriso, hein, Robson? Dá um sorriso Dá um sorriso Jotinha? O bicicleta não dá nada, rapaz Quem vê assim, acho que não dá nada, né? Ela começa a beber um pouquinho e começa a soltar as bobagens Vem, não dá, velho Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá É, a gente tá só esperando dar a pisada na bola Vem, começa Vem, começa Vem, dê beijo o Fulhão, né? Vem, dê beijo o Fulhão Vem, dê beijo o Fulhão Vem, dê beijo o Fulhão Obrigado.